Como a gente abriu a edição de hoje, é uma véspera, amanhã é feriado e a Polícia Rodoviária Federal já está toda, viu? Já começaram os trabalhos da Operação Tiradentes. A Isabela Correia chega ao vivo agora, direto da rodovia, com mais informações pra gente. Isabela, muito boa tarde. Falei há pouco da BR-280, que Corupata liberada a trânsito leve. E na 101, como está o movimento por aí? Boa tarde. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos que acompanham o nosso Balanço Geral. Vamos mostrar então pra você e pra quem nos acompanha como que está a movimentação agora aqui na BR-101. Nós estamos de Joinville, é claro. A gente consegue acompanhar no momento, que agora, quase no horário do almoço, tem um fluxo bem intenso dos veículos, carros, caminhões que estão indo em direção ao litoral norte de Santa Catarina. E é justamente por esse motivo que está acontecendo a Operação Tiradentes. Do mesmo jeito que já aconteceu na Operação Semana Santa, a PRF vai intensificar a fiscalização pelas rodovias de todo o estado nosso, de Santa Catarina, porque a expectativa é que haja um aumento bem representativo da movimentação, principalmente na BR-101, sentido litoral, na 470, que liga ali o Vale do Itajaí, Alto Vale, e também na 282, lado do oeste catarinense, e da 280, que liga ali o Planalto, também sentido ao litoral. Um aviso importante pra quem vai pegar a estrada nesse feriadão. De acordo com a expectativa da PRF, eles esperam que o maior índice de movimentação aconteça hoje, às 4 horas da tarde, porque tem gente que consegue uma folguinha um pouquinho antes do feriado e aproveita pra sair no finalzinho da tarde pra pegar a estrada. E no retorno, a expectativa é que seja no domingo a maior movimentação das 2 horas da tarde até as 10 horas da noite. E por isso, a PRF tá intensificando a fiscalização pra que não haja nenhuma infração de trânsito, pra garantir também, é claro, a segurança de quem vai transitar pelas rodovias federais aqui do nosso estado e que seja, é claro, um feriado de paz nas estradas, que é o que a gente sempre pede, e sempre que possível, não é mesmo? Então, nesse feriadão, a gente vai ter restrições pro transporte, pra transição ali, de veículos de carga pesada. Essa restrição, ela vai valer pra algumas BRs, que eu vou citar agora pra você que nos acompanha. A BR-116, a 280, a 282 e também a 470. Essa restrição começa hoje, quinta-feira, a partir das 4 da tarde e vai até as 10 horas da noite. Na sexta-feira, também tem restrição, das 6 da manhã até o meio-dia. No sábado, sem restrições e aí no domingo, volta novamente, das 4 da tarde até as 10 horas da noite. E essa restrição, então, é justamente pra que não gere ainda mais filas por essas trajetos onde há muita movimentação, principalmente de veículos de cargas. E a APRF, Sabrina, também divulgou pra imprensa como que foi o balanço da Operação Tiradentes do ano passado, porque, infelizmente, tiveram muitos acidentes. Ao todo, foram 93. Mais de 100 pessoas feridas e, infelizmente, 3 pessoas perderam a vida. E também, a gente é importante ressaltar, já que a gente tá aqui nessa região que fica tão pertinho do Paraná, né, das pessoas que seguem em direção à Curitiba, a 376, ela não tem restrição pra veículos de carga pesada. Essa restrição vale apenas pra essas BRs que nós já informamos agora aqui em Santa Catarina. Eu volto com você. Obrigada, então, Isabela. Direto de um dos pontos aqui da nossa região, região norte, pertinho aqui da gente, Joinville, onde mostra uma certa movimentação. Claro que nessa subida, e aí vale até aquela informação boa, né, Isabela falou sobre os horários onde deve haver um fluxo maior de veículos. Em muitos pontos, o que acontece? A quantidade é maior do que o normal, tem aquele veículo que é mais pesado, reduz a velocidade, e essa redução vai gerando uma fila que tá vendo aí, ó, ela não é uma fila que para, mas é uma fila que diminui consideravelmente a velocidade. Por isso, aquele recado importante de você que for pegar a estrada, estar com os olhos bem atentos, bem descansado, pra que qualquer situação que precisa ter uma redução de velocidade repentina, você esteja com os olhos bem atentos. E, claro, todos os equipamentos de segurança pra quem está sentado, pra quem vai dirigir, pra quem vai no banco de trás também, pra garantir um ir e vir bem legal e bem feliz.